Uma das vítimas dos disparos de arma de fogo efetuados durante uma prévia carnavalesca no centro de Terezina no último sábado segue internada no Hospital de Urgências de Terezina, mas já deu suas primeiras declarações sobre o crime. Paulo Roberto sofreu três disparos e conta na gravação como tudo aconteceu. O vídeo foi postado no perfil de uma rede social de Paulo Roberto. Ainda internado no Hospital de Urgências de Terezina, ele conta o que aconteceu antes de iniciar o tiroteio. O tiroteio aconteceu na prévia carnavalesca da banda bandida no último domingo, dia 13, e deixou três pessoas feridas. Nesse vídeo é possível ver os foliões se divertindo antes dos disparos. Logo em seguida surge o barulho dos tiros. A polícia militar ainda não sabe dizer a motivação do tiroteio. Até o momento se sabe que os autores dos disparos é um cabo do exército lotado no segundo bec que não teve a identidade revelada e Francisco Felipe Marques, conhecido como Peixe. Felipe foi pego pela PM e autuado por tentativa de homicídio. Segundo o coordenador de operação da Polícia Militar, Coronel Alberto Menezes, o acusado indicou onde estava o carro do cabo do exército. Dentro do veículo foram encontrados carregador de pistola e munição. A guarnição do terceiro sargento Cláudio da Força Tática entrou juntamente com os auxiliares, conversou com a segurança privada, pegou as características do atirador e dos atiradores e saiu em perseguição. Logo depois ela prendeu um cidadão chamado Felipe. Fizemos diligência, tentando localizar o cabo na residência dele e na guarnição federal lá do segundo bec, ele não foi localizado. Das três vítimas atingidas pelos disparos, duas foram encaminhadas para o HUT. Além de Paulo, um homem identificado como Jardel foi atingido com três tiros na coxa. Após ser submetido à sutura e a exames médicos, ele teve alta. Já Paulo foi atingido no abdômen e no tórax, passou por uma cirurgia e continua internado. Atualmente ele se recupera bem, está estável, consciente, numa enfermaria, estou muito mais tranquilo. A produção do Notícia da Manhã conseguiu a identificação do cabo do exército, suspeito de ter efetuado os disparos durante a prévia carnavalesca da banda bandida no último sábado. Ele é Wanderson Lima Fonseca, que entrou no 2º Batalhão de Engenharia e Construção como soldado em 2013, fez curso para cabo e poderá ficar nas Forças Armadas por até oito anos, como essa patente. Segundo as informações apuradas por nossa produção, Wanderson trabalha na oficina mecânica do 2º Bec e está de férias. O comandante do batalhão, Coronel Alessandro da Silva, viajou na madrugada de hoje e preferiu não gravar entrevistas sobre o caso. A assessoria de imprensa do 2º Bec informou que só deverá haver comunicado oficial das Forças Armadas quando o militar for oficialmente colocado como suspeito pela polícia.